Música Depois de muito tempo de espera, finalmente ela veio. A chuva. Há vários dias o tempo seco e as altas temperaturas castigavam goianiense. A previsão é que em janeiro desse ano chovesse 300 milímetros, mas o índice ficou em 140, 50% abaixo do esperado. Segundo a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a expectativa era que voltasse a chover esta quinta-feira, algo que foi adiantado para a tarde de quarta. Matheus Ribeiro, passando pela cidade. Música 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 Música